Um filme do Kurosawa, que eu adoro assistir, e assisti duas, três, quatro vezes, e tenho até o DVD, é Viver. Acho esse filme lindo. Viver é uma crítica radical à burocracia. Um homem que descobre ter câncer decide buscar o sentido da vida. Começa a frequentar cabarets, bares, e de repente está voltando de madrugada em uma operária feliz. Ele quer saber a razão de sua felicidade. Aí ele tira da bolsa um boneco, da corda, e ele começa a dançar. Ela diz, eu sou feliz porque eu fabrico isso, que faz com que as crianças fiquem contentes. De repente dá um estalo, e eles se lembram de cinco senhoras que haviam encaminhado um pedido para construir um parque infantil, e que ele, como burocrata, tinha engavetado. E esse burocrata, sem sensibilidade, sem alma, resolve construir alguma coisa para as crianças. Fica horas esperando na porta dos outros burocratas para conseguir autorização aqui e outra ali. E o filme termina com ele sentado no balanço, cantando aquela canção Gôndola, que diz que a vida é curta e depois as pessoas percebem que ele morreu feliz. Mais um resenho de livros aqui para o Canal Universo, hoje comentando o cinema japonês na liberdade. Eu sou o Diego Miranda e estou muito feliz em ter vocês por aqui. Não esqueça de deixar aquele like que é avisado demais. Esse vídeo se impulsionado aqui na plataforma. E você já sabe, quem não for inscrito, se inscreva, faça essa gentileza, ative as notificações, dê uma passeada marota nessa playlist resenha de livros, que sai aos sábados, às 17 horas, sempre. E hoje a gente vai comentar... Ah, e outras playlists também que tem no canal, que são coisa de 265 vídeos aqui. Hoje a gente vai comentar sobre cinema japonês e a liberdade de Alexandre Kishimoto. Como de prática, antes de falar sobre o livro, comentar sobre o autor, né? O Kishimoto é um antropólogo, né? Um mestre na antropologia social pela USP e tem realizado pesquisas nessas duas grandes áreas. A antropologia e o cinema. Tem grupo de pesquisa relacionado a essas áreas, é envolvido em projetos culturais que discorrem sobre esses grandes temas. E esse livro aqui, Cinema Japonês na Liberdade, é um resultado do trabalho de pesquisa que ele fez. Eu li pra vocês aqui um fragmento de uma das entrevistas que ele fez com o público da época, né? As pessoas que frequentavam aqui, como tem na capa, as salas de cinema japonês ali dos idos de 40, 50, por ali. O que eu gostei muito nesse livro é que ele me traz algumas curiosidades, né? A primeira é que as primeiras rodagens de filmes aqui em São Paulo, de filmes japonês, remontam aos anos 20, lá pro 27, 28. E a segunda relacionada a isso é que pros filmes rodarem, especialmente nas regiões mais afastadas, que não tinha eletricidade, eles precisavam de um carro. E o gerador que mantinha ali o filme sendo reproduzido era movimentado pela roda do carro. Inclusive tem a foto aqui de que carro era esse. Era chamado de Pad Boy, se não me engano. E era muito curioso isso, porque precisava um carro ficar ligado e aquele barulhão do motor do carro e o filme rodando. A outra curiosidade é de que, como era de se esperar, os primeiros filmes eram de cinema mudo. Então tinha uma pessoa que ficava narrando a história à medida que ela ia acontecendo, né? Então isso era muito curioso. Esse livro aqui, apesar de o nome ser cinema japonês na liberdade, não se atém só ao bairro da liberdade. O autor, o Alexandre Kishimoto, ele faz uma apanhada, assim, dos principais bairros onde as salas de cinema japonês estavam presentes. Ele segue, fala do Javaquara, fala do bairro de Pinheiros. Inclusive, coloca pra gente que o bairro da liberdade, hoje é como se fosse oficial um bairro japonês em São Paulo, mas inicialmente o bairro de Pinheiros é que acumulava o maior número de descendentes, né? De japoneses aqui em São Paulo. Tem outras questões que ele coloca sobre a história da sala de cinema, o Cine Tóquio, o Cine Nippon, Cine Teatro São Paulo e tantas outras questões. O livro tem muitas imagens aqui, os arquivos, as entrevistas são muito bacanas. Dá pra gente sentir muito como era nos anos 40 e 50, especialmente quando houve o boom da sala de cinema e da reprodução dos filmes. Era uma espécie de ritual de assistir os filmes. Ritual em família mesmo. Então até que as salas de cinema, isso talvez seja outra curiosidade aqui, salas de cinema japonês na liberdade especialmente, eram enormes. E eram completamente lotadas. E quando eu falo enorme, é enorme mesmo. Só lembrar que a capa, 400, 500 pessoas. Tinha a sala que cabiam 900 pessoas. Então era um acontecimento. Nos idos de 40 e 50 você assistia um filme japonês, seja do Kurosawa, de outros autores, outros gêneros que eram colocados, filmes de samurai, filmes de época, enfim. Era um verdadeiro acontecimento social, acontecimento familiar ali, as pessoas se reunirem e estarem assistindo os filmes. Muitas crianças. E claro, nas filas também rolavam as paqueras, os namoros, aquela coisa toda. Então foi um período da história de São Paulo, especialmente do bairro da Liberdade aqui. E sobre o cinema e a população nipônica, da cinete nipônica em São Paulo, muito vivo, muito cultural e muito rico. O Alexandre Kishimoto teve essa sagacidade, né? Como descendente também de captar essas histórias, entrevistar algumas pessoas, entrevistar diretores de cinema da época pra gente compreender um pouco como é que foi tudo isso. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam do like. E se ficaram curiosos, procurem cinema japonês na verdade. Especialmente se gostarem dos universos do cinema e do universo nipônico. Valeu. Tchau. Tchau.